é pessoal vou jogar uma canjica aqui e eu creio que os passarinhos vai descer pessoal porque todos os dias eu jogo e eles vem correndo para cá para comer canjica vem passarinhosados vem comer também vai comer pode vir é coisa boa aí pessoal já está descendo os passarinhos é todo dia sim pessoal todo dia é isso aí pessoal vai acompanhando aí acompanha mesmo porque aqui todos os dias a gente joga canjica a gente joga canjica e eles descem mesmo já acostumou comigo aqui pessoal todos os dias é de manhã de meio-dia de tarde eles chega a hora de descer eles descem mesmo já acostumaram já acostumaram e lembrando né meu bem lembrando que ó é canarim pomba trocal 47 rolinha pardal tudo desce para comer ó é desse e vários tipos de pássaro é coisa boa show de bola é muito bom e eu tenho maior prazer pessoal coisa linda dica né Marcelo é dica do eles graças a Deus tem maior prazer de fazer isso aí e outra pessoal a água a água desse já está ali também eu dou a água eu dou canjica eu dou rapa de angu rapa de arroz e milho joga no meio né tá tudo misturado ali eles comem e vai embora dormir no outro dia pessoal de manhã cedinho e aí 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 mas aí amanhã pessoal e hoje continuam comendo até na hora de ir embora dormir mas aí amanhã cedo eles volta de novo e eu costumo deixar a tarde quando tá o sol se pondo aí eu coloco mais comida e as dez e de manhã pessoal aqui zoeirão de pássaros cantando é uma alegria nesse quintal e aí pessoal eu amo esses pássaros aqui já acostumei com eles acostumar comigo é isso aí pessoal eu espero que vocês gostaram desse vídeo e vocês não se esquece de se inscrever de deixar os seus likes e seus comentários e até o próximo vídeo pessoal um abração para vocês todos e os passarinhos já tá descendo lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí